Por que a neve dos Alpes está ficando vermelha? O fenômeno peculiar, às vezes chamado de neve de sangue, é resultado de um mecanismo de defesa produzido por algas microscópicas que crescem na neve dos Alpes. É, pessoal, às vezes alguns fenômenos no mundo acontecem. A neve vermelha aparece nos Alpes durante o fim da primavera e o início do verão, quando o derretimento do gelo libera nutrientes para o crescimento de algas. É, pessoal, os fenômenos que acontecem na natureza de vez em quando.